Está lá a praça, lá as pessoas perdidas, lá a orquestra e os soldados aflitos. As pessoas mastigam o domingo com a fome de uma igreja. Uma mulher desmaia no canteiro, dizendo que o inferno é como a praça da república ou igual a cidade incendiada no seu colo. Continuam lá no jardim, a flor desnecessária, o solo e o soluço. Continuam lá a praça dentro do cofre, a autoridade, o suicida, o crime. Duas mulheres se beijam na boca e se enfiam as mãos. Ninguém ainda se comoveu o suficiente com a cidade, isso é que dá raiva. Não existem mais sacerdotes para salvar os pecadores. Continuará lá para sempre no bolso, no dorso. Continuarão para sempre os dedos martelados, o lodo, a flama. O filme para sempre. As tristes mulheres amadas, às cinco horas da manhã, para sempre continuarão. Fotografia. Esse é um poema do Álvaro Alves de Faria, que a gente encontra aqui neste livro, publicado pela Global Editora. Vale a pena ler. Fiquem bem. Aproveitem bem o seu tempo nesta última semana de 2022. E até o nosso próximo encontro. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Obrigado.